Gente, nós estamos em um restaurante aqui no Japão, e eu tenho que pescar o peixe que eu vou comer. Eu estou achando que eu, como pescador, sou um bom jogador de futebol. E eu estou aqui tentando pegar o peixe e lado o peixe querendo entrar na via. Mas eu tenho mais companheiros ali também que estão tentando pegar os peixes também. E os peixes não estão querendo nada com nós. Olha lá, vamos ver se dá para ver a isca. Acho que esses peixes não comem camarão. Ah, eu vou jogar lá, hein? Então eu tenho que conseguir comer o peixe, eu tenho que conseguir pegar. É um restaurante, ele tem um barco, né? Aí fizeram tipo uma piscina e nós estamos aqui em umas casinhas em volta para pescar no rio. Tipo um rio. Muito da hora esse lugar. Muito bem feito. Só que você tem que pescar para comer. E eu não estou conseguindo. Roberto Calixto, direto do Japão para você. Não faça não. O mundo está de barriga cheia e eu não peguei meu peixe ainda.